Um, dois, três, começa a rebolar Vem jogando gostosinho nesse beat envolvente Oh, novinha, sei que tu é saliente Oh, novinha, sei que tu é saliente A gente é gostosa do sexo selvagem Gostou na bunda, bate Que a mão vai no cabelo, não ouvi dessa sacanagem Que a mão vai no cabelo, não ouvi dessa sacanagem Que a mão vai no cabelo, não ouvi dessa sacanagem Que a mão vai no cabelo, não ouvi dessa sacanagem Que a mão vai no cabelo, não ouvi dessa sacanagem Vida de quartão, eu te boto com vontade E aí, pessoal? Máximo respeito, viu? Pra onde eu começo, Gu? Pra começar por qualquer outro Cê é louco, mano, os trens é chique demais, meu moleque Pessoal, a saverinha do John John Vou abaixo nela, neguinho, vou abaixo nela E ela anda assim, viu, neguinho? Olha pra você ver que luxúria Pessoal, hoje eu vim aqui falar de três saverinhas também Que tá linda demais, que vai vim Forte Essa verdinha aqui, ó Savanarazinho, linda Pensa num trem que toca forte Então, neguinho, essa saverinha aqui, Fih Projeto Abel Vox, cara Pensa numa saverinha que ficou forte Com o lançamento das novas bandas aqui agora Certo? Essas novas bandinhas, que luxúria Vem cá pra você ver essas bandas, neguinho Que coisa mais linda do mundo Saiu a mesma força das outras Não mudou nada Só o tamanzinho pra ficar mais projeto diferenciado E essa savanarizinho aqui, cachorro Ficou louca demais Essa verinha do John John aqui Tá ligado? Vai vir tudo na Zeta Audio também Banda Vai pôr duas baterias nela aqui também, neguinho Já vai lançar Savinha Góis também Baixa pra caralho, neguinho Viagem nessa bicha, né? Que ela saiu baixa É o novo projetinho também que tá vindo aí, tá ligado? Laranjadona, verdona e a vermelhona Então, pessoal, é isso aí Os projetinhos não param Tamo aqui na John Dio Funilaria Molecão, parceiro meu Que pintou meu fusca, né? Os projetos não param, neguinho E vamos fechar, neguinho Com chave de ouro Com a bicha tocando, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.